Senhor Presidente, eu acho que a primeira nota que eu gostaria de dar é de facto, enfim, quem vem ao Porto regularmente há muitos anos tem uma noção perfeita daquilo que tem sido nestes últimos anos a dinâmica da cidade, o seu crescimento e a sua afirmação no plano económico, no plano turístico, enfim, em quase todos os aspectos. O Porto tem tido um crescimento assinalável, o Porto tem ganho uma dinâmica muito assinalável e muito consistente e isso é de uma enorme importância. Mas isso coloca uma ideia fundamental, é de que a segurança, a segurança dos cidadãos é obviamente um bem para cada um dos cidadãos, um bem, um bem em títulos absolutos, em termos absolutos, é um bem, é o respeito dos seus direitos, liberdades e garantias para cada um dos cidadãos, mas é também um enorme fator de atratividade e de competitividade económica para o país e para as suas maiores cidades. Como já ouvi dizer e bem, e foi um alerta que recebemos, muitas vezes alguns negócios pouco explicáveis escondem e são fachada para outros negócios. E é por isso que as tais equipas mistas de que falava o seu Primeiro-Ministro ontem podem ser particularmente importantes, porque através da entrada da ASAI, da Autoridade das Condições de Trabalho ou mesmo da Autoridade Tributária, nós podemos chegar a outro crime que esteja por trás, seja ele o tráfico de droga, seja mesmo, em alguns casos, o tráfico de seres humanos. Uma última nota para uma matéria que é muito cara e que é muito sensível à cidade do Porto e, designadamente, ao Sr. Presidente, que é a matéria da videovigilância. Para vos dizer que, nesse ponto de vista, nós, o Governo, eu próprio, temos todo o empenhamento em fazer avançar a videovigilância. A videovigilância está no programa eleitoral da Aliança Democrática, está no programa de Governo, fazer avançá-la. É um meio tecnológico e essencial que, a par de outros meios tecnológicos, a par do equipamento das forças de segurança, é fundamental para promover segurança e queremos fazê-lo com duas ideias fundamentais. É fazer avançar a segurança respeitando as melhores práticas. E as melhores práticas obrigam-nos a ter atenção àquilo que diz, designadamente, o organismo competente em termos de proteção de dados, que é a CNPD, e aos requisitos e às questões que vão sendo levantadas em cada processo, por vezes mais do que uma vez, como tivemos a ocasião de ver, em relação à instalação da videovigilância. Este equilíbrio é fundamental, ou seja, segurança, mas também respeito por direitos fundamentais de privacidade, as tais máscaras que tapam janelas e portas, e, portanto, quem são os operadores, como é que podem utilizar, enfim, uma série de questões técnicas das quais eu, se soubesse delas, não era jurista e seria outra coisa qualquer. Mas, pronto, é fundamental fazermos avançar esta matéria. A segurança dos cidadãos é uma condição fundamental, acima de tudo, de liberdade. A questão da segurança e a perceção da segurança. Se nós nos sentirmos seguros, nós podemos cultivar a liberdade. A liberdade tem que ser cultivada de várias formas. Uma é através da economia, uma sociedade pobre em que metade das pessoas morrem à fome não pode ter liberdade e a outra é que tem que ter, sentir-se segura. Sentindo-se segura, as pessoas são mais livres na sua interação. Na sua interação com a família, com os vizinhos, com o trabalho, com a mobilidade. Dizem-me que Portugal é um país seguro. Eu diria, Portugal é um país seguro, mal-guerreno, apesar de nós. Ou seja, é de facto porque nós durante anos vivemos numa sociedade de brantos costumes, em que nós nos conhecemos uns aos outros, em que nós sentimos que, apesar de tudo, que alguém que prevarica fica de alguma maneira toldado para o resto da vida por se ter envolvido numa atividade criminal. Ou seja, é pela censura social que, muitas vezes, nós temos comportamentos que fazem com que nós sejamos uma sociedade segura. Foi assim durante muito tempo. Sucede que essa realidade está a se alterar. Não, não se está a alterar por causa dos imigrantes, não. Está a se alterar porque nós estamos a transformar-nos numa sociedade multicultural. Quando nós nos transformamos numa sociedade multicultural, e é isso que nós queremos, e é isso que nós estamos a fazer em toda a Europa, mas em Portugal também, o que acontece é que esse tipo de segurança que nós tínhamos, que era a segurança do vizinho, ela vai-se esvaindo. E isto obriga a que nós tenhamos outros instrumentos à disposição das forças de segurança. Precisamos, de facto, de municiar as forças de segurança para compensar aquilo que nós, de alguma maneira, perdemos no hábito de vizinhança que tínhamos. É este também o meu entendimento e, por isso, nós acreditamos firmemente que é preciso ter mais polícias, que a profissão seja mais atraente, que as polícias sejam mais defendidas, não apenas na atração da profissão em termos do seu vencimento ou das suas condições, mas em termos do respeito que é prestado às polícias. Precisamos de resgatar isso. E, ao mesmo tempo, a polícia tem que estar dotada dos novos recursos tecnológicos que estão à disposição e que nós não podemos hesitar em aplicar. Por isso mesmo, nós, na Câmara Municipal do Porto, anos atrás, quando cá chegamos, e percebendo que havia carência de recursos nas polícias, empenhamos-nos em garantir esquadras de qualidade para a PSP, ajudando o Ministério da Administração Interna a disponibilizar esquadras. Estamos, neste momento, a construir uma no Matador Municipal, na zona oriental da cidade. Foi por isso que nós disponibilizamos rapidamente automóveis, porque víamos que os automóveis que a polícia tinha estavam bem no Museu do Caramulo. E nós verificamos uma outra coisa, que era absolutamente fundamental, ouvindo as polícias, porque nós, não foi porque o Presidente da Câmara acordou uma manhã e disse eu quero videovigilância. Ouvindo as polícias, ouvindo aquilo que é a prática corrente na Europa, precisamos também de videovigilância. Não para substituir a presença da polícia, porque a presença das polícias, a visibilidade da polícia é absolutamente fundamental, mas para ajudar a polícia naquilo que é a prevenção da criminalidade e também o combate à criminalidade. Prevenir quer dizer várias coisas. Em primeiro lugar, junto das camadas mais jovens, nós precisamos de trabalhar a questão da proteção e segurança dos cidadãos na escola. É absolutamente fundamental que nós não permitamos que nas escolas haja um clima de violência, que não haja questões como o bullying, que o bullying seja permitido. As escolas têm que ser um sítio exatamente em que construímos a cidadania do futuro. Há uma outra área muito importante que é evitar a guetização das cidades. Mais uma vez, porque a comunicação social não pense que estou a falar de imigrantes, estou a falar na população residente. Quando nós cá chegamos, verificamos que havia bairros, o Porto tem cerca de 13% da sua habitação em bairros sociais. Muita dessa, cerca de 10%, foi construída em zonas autónomas da cidade como se fossem guetos fechados. Essa população tem que viver, a cidade tem que permeabilizar esses territórios. E tem que o fazer não apenas através do tratamento do espaço público, do treinamento das casas, da mobilidade, da presença policial, mas também aquilo que a Catarina Aroujo tão bem tem feito com o desporto do bairro, pegar nessas crianças e mostrar a essas crianças que eles são plenamente, que são cidadãos de pleno direito e que devem ter acesso à cultura, ao desporto, a todo esse tipo de atividade. Estamos assim a trabalhar para o futuro. Se pensarmos e olharmos aquilo que são os consumidores frequentes da droga, multiplicarmos pelo valor que ele tem necessidade todos os dias para consumir, e multiplicarmos por 365, é muito superior ao orçamento municipal. Essa é uma questão que nos deve preocupar. Porquê? Porque essas pessoas que consomem, que pagam esse montante, essa dízima, têm que obter o dinheiro de alguma forma. E eles não o conseguem obter de forma legítima, a não ser que o pai deles seja milionário, e não há assim muitos. Nós não temos uma grande frequência de milionários. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que, independentemente da consequência direta, na saúde pública do tráfico de droga, na distribuição das famílias, de todo este impacto que isto tem, tem depois um enorme impacto em quê? Na pequena ou média criminalidade. Que também ela consome recursos dos cidadãos, porque, quando me assaltam o carro para me roubarem um produto que vai ser vendido ali no ferro velho por 20 euros, provoca-me um dano de 500. E isto cria na população uma enorme intranquilidade e, ao mesmo tempo, é uma distribuição de valor. Quando eu, mais uma vez há dias, falava em determinadas lojas que abrem no Porto, sem que nós compreendamos qual é a base económica do seu sustento, mais uma vez eu não estava a falar de nenhuma comunidade imigrante. Estava a falar, objetivamente, de nós sabermos que há determinadas atividades económicas que mais não são do que lavandarias, lavandarias de dinheiro. E as lavandarias de dinheiro são particularmente perigosas. E porquê? Porque têm um impacto direto na economia da cidade. Têm um impacto direto na economia das famílias e, no fundo, têm que ser tratado com o máximo cuidado. Este é um trabalho que eu sei que a Polícia Judiciária e a Procuradoria Geral da República têm preocupado, mas é preciso recursos para isso. Porque, mais uma vez, estamos a lidar com um negócio gigantesco. Nós temos que ser capazes de perceber que o espaço comum, o espaço público, que foi-se apropriado pelos automóveis no século passado, este é o século que nós temos que recuperar o espaço público para nós. O espaço público tem que ser a nossa sala de visitas. No momento em que o espaço público for isso, também se transforma mais seguro. Porque, sabem uma coisa, Jane Jacobs escreveu sobre essa matéria e ela disse uma vez sobre aquilo que se passava nos Estados Unidos. Quando as ruas têm pessoas, quando as ruas têm lojas, quando as ruas têm carros e têm passeantes, quando as ruas têm crianças e têm velhos e têm bicicletas, as ruas são muito mais seguras. Muito obrigado. 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 Obrigado.